Música Deixa a cabeça solta que eu mexo Eu vou começar medindo antes Não temo pressa Fica olhando no meio da luz Não temo pressa Fica olhando no meio da luz Depois eu vou precisar de soro Puxa o cantinho Depois eu pego O que tu precisa? Não se pegue a soro, mas não era Não temo pressa Molha a colha Eu tenho que puxar o canto antes Porque está formando a piscina Não temo pressa Não temo pressa Cortes 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 sem risco ar Vou dar um gancho de dente. Carbacol. 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 Ar. Carbacol. 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 Ar. Spatula. 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 Inscreva-se no canal. 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 Inscreva-se no canal.